Não, cara, não tinha pra derrubar o Igor Mandoio voltando e mandou... Sabe o que é uma cagada? Essa foi minha, era pra ter deixado sair. Era pra ter deixado sair a bola. Por dominar, por ter... Pô, teve uma aqui, mano. Foi? Manda no chão, né, mano? Manda no chão. Pô, garoto! Manda no chão, mano. Cara, a gente não acertou o chute. Não, olha aí. A gente não acertou o chute. A gente não acertou o chute. Não acertou o chute de bola. Mando de bola de criança, parece. Quase? Não tem? Não tem, mano. Nós estamos jogando assim, ó. Ó, ó. É, é. Não tem ninguém no meio, cara, não. Ó, nego, não levanta a cabeça, né? Corta do lado, mano. Eu não sinto isso. Aí, porra, marcação. Não fora da nossa casa. Depois... Vou correr atrás, só por uma atrás. O que você tá fazendo aí atrás, meu? O que você tá fazendo aí atrás, meu? Do que você tá fazendo aí. Você tá fazendo ali, pô? Deu? Vocês viraram v� Sir. Ainda bem que não tinha VAR Agora a gente vai ganhar essa então Agora tem VAR, viu Marcona? Agora vamos ganhar essa coisa A gente vai 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 chutar A gente vai ganhar essa coisa 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 A gente vai ganhar isso A gente vai ganhar essa coisa 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 . 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 Acesse o nosso canal. 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 O nosso canal. Acesse 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 o nosso canal. O nosso canal. O nosso canal. Acesse o nosso canal. Acesse o nosso canal. 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 O nosso. O nosso canal. O nosso canal. O nosso. 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 O... O nosso. 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 O. 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 O.